O meu programa desta semana está do outro mundo, mas com o pé no chão. Quem está de frente comigo é o engenheiro eletrônico Rubens Faria Júnior. Um homem que não suporta sangue, mas fez centenas de operações e faz centenas de operações por dia. É ele quem recebe o espírito do Dr. Fritz. É um fardo muito pesado esse? Não, não é um fardo pesado. Qual é a sua palavra? Fé. De frente com Gabi, domingo depois de amanhã, após o Topa Tudo por Dinheiro. Veja agora como é fácil ganhar três mil reais na telecena. Durante os sorteios você vai marcando os números sorteados no quadrado grande. Aqueles que você não encontrar no quadrado grande estarão na linha das dezenas do Grêmio Copa do Mundo. No último sorteio serão sorteados três países na ordem, vermelho, azul e verde. Acertando os três países e as sete dezenas você ganha três mil reais. Até a Copa do Mundo a telecena terá distribuído 450 prêmios. Compre a sua. Daqui a pouco tem muito mais fantasia. Você não pode perder as ofertas do Estrelão CDs. CDs de Claudinho e Bochecha só para contrariar. Por amor, amigos três e outros. Só três e noventa cada. CD com trilhas do Titanic, dezoito reais. E não perca dia nove, a inauguração do Estrelão CDs 2. Na rua Conceição 640, a partir do meio-dia com grandes promoções. Estrelão CDs, 13 de maio, 288 Campinas, 2347893. Imagina uma cerveja estupidamente gelada. Cerveja Escol 600 ml, só setenta e nove centavos. Imagina agora, uma bela macarronada. Molho de tomate tarantela, 350 gramas, 59 centavos. Imagina, aquele sorvete na sobremesa. Sorvete Tazadoro, pote 2 litros, 2,89. Supermercados Covabra. Cada oferta, pensando em você. Copa 98, pintou o penta, aqui no SBT. Oferecimento Brama Shoppe, o irresistível sabor número um. Fiat Palio EL, agora com motor 1.6. E loja 100, a estação das compras. Ainda bem que tem loja 100. Chegou o Dornal, o analgésico antitérmico perfeito. A fórmula mais eficiente contra a dor e a febre. Com gostoso sabor morango. Dornal, o seu analgésico. Em solução oral em gotas. Extra Abolição, mais barato dia e noite, todos os dias. Extra. A Faculdade de Ciências e Letras de Araras informa que já estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em diversas áreas. Início dia 21 de março. Maiores informações na Secretaria da Faculdade. Fone 541-3047. Vai tomando conta da poltrona do papai. Fique plugado. Disney Club. Nossa próxima atração.